Eita menina, colocou até bunda minha gente, já tinha, já tinha viu, já tinha, cuenda, aí tá se achando a gostosa, a mais bonita, nunca bolida, nunca mexida, ela dizia comigo, eu pelo menos nunca fui bolida, nem mexida, nem siliconada, a cintura, eita amigo, agora também o caixa de ovos tá junto, não é meu, a páscoa tá aí né, menina como tá afilada, vira atrás, cuenda, já pegaram a gatuxa depois já lipo? Era um aceto tão grande, né, lá, gostou, amei, ah, e a gente já se achava, imagina agora, viu, e revirando o zóio, tirando o cotonete, é, quando perguntam pra mim, qual a coisa que te faz revirar o zóio, é o que? Isso aqui é, ah, o que que tá acontecendo aí que eu não tô entendendo, tá tirando os canhão, cuenda, que tanto chuchu é esse nas pernas, nunca se fez quando, cuenda, assim, milionário, entendeu, de fazer um procedimento no laser, aí fica com esse, com esse rapa-rapa, não tem nada de rapa-rapa, não tem nada de rapa-rapa, é, rosto de porco, como é que tá, foi, tá, babá, uva, que filha da mulher, rosto de porco, cuenda, vai mulher, segue o fluxo, eita, ai, luzca, eu tô sentindo de nada, Luca, se depilando aí, gente, se sentindo na dançarina, de aviões, cuenda, ou da calcinha preta? Depilação ao ar livre, querido, se contrata a gata, ela tem que só tirar os pelos, minha filha, o sol tá pegando fogo, mas você não deixa um canhão nas minhas pernas, viu, você não deixa um pelo aparecer nisso, o trabalho que eu lhe parquei foi pra escrever, ela chega, mulher, ela chega já reclamando, olha, quer que você contratou essa fulaninha, eu posso fazer esse seu serviço, e aí, querida, saia daqui, você se saia, se manda, se põe no seu lugar, que ele me pagou e eu tenho custo, vamos, mulher, não deixa de brincar, ponto, ponto, que foi, Vanessa, que foi, Vanessa? Vanessa, meu pai, Thiago, rapaz, não estressa a Vanessa, não, Thiago, oh, meu Deus, a bici tem que me mostrar um negócio, cadê a Vanessa? Thiago, rapaz, Vanessa, deixa eu ver a camisa, vinha, ela quer me mostrar um negócio especial que ela fez, Thiago, deixa ela quieta, deixa eu ver, Vanessa, Vanessa, cuidado, aqui, Vanessa, Vanessa, Vanessa aqui, eita, meu pai, e aí, Vanessa, meu pai, Thiago, Vanessa, porque o Thiago mexeu, Thiago, vai pra lá, rapaz, deixa ela quieta, Thiago, bora uma chave, Bianca, de cola, pra você ver, a gente lá tem uma coleção de camisa minha, ó, Bianca, ela quer me mostrar, a música de Vanessa, ela tá lá, eita, que coisado, não me dá, eita, meu Deus, ages, diga ela, me respeite aqui comigo, me respeite aqui no seu negócio, eu respeite aqui no seu negócioбio, Olha, galera, aqui pro Thiago, eu vou ir at Lieu,uro salário de caderno, viu? Ô, Vanessa, Vanessa, Banessa, Vanessa, ela fica doida, ela fica doida, olha, ela fica doida, olha, minha chique dela fica doida, olha, gente, ela morre de ciúmpe, ela tem umas dez camisa minha. eles estão brincando eles estão brincando com nada não mexa com a minha princesa mulher é vendar o cheiro de milhões da roca não é amiga hoje a gente vai ser sempre o sonho de ser cantora vamos ver não desiste né pio você eu vim aqui só pra te ver gracielli cadê você eu vi gente eu como amigo eu como amigo tem que apoiar minha amiga em qualquer sonho ela tem o sonho de cantora e cantar para a gente avaliar ela tem sim tem sim ela tem você no spotify e todas as plataformas digitais agosto agosto você como cantor amigo eu quero que você avalia nossa amiga gaga também gaga também quer você avalia graça os cantores da barra vão avaliar gracielli viu mais voz minha diva é e aí o goi não liga ela a política ela é bonita ela é bonita rapaz é brava aqui que foi claro que eu A Univéia canta, viu? A Univéia canta, viu? A cama congelou Se eu for em prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com o seu normal Eu sou a Univéia Me troca a outra outra pessoa Me deixa desde outra cama Sobra a outra 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 pessoa Eu sou o que? Não é Pabllo que está aí, Pabllo? Alô, Blanco, você é bem? Eu sou o que? Eu sou o que é louco Eu sou o que é louco Eu sou o que é louco Eu sou o que é louco